Melhorar a produtividade de forma sustentável e com custo baixo. Isso já é realidade para muitos produtores rurais do Brasil graças ao plano ABC de Agropecuária de Baixo Carbono, criado em 2009 pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento. O plano prevê ações como recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária e floresta e o tratamento de dejetos animais. O plano ABC pensou realmente em uma estratégia de promover a capacitação, levar o conhecimento do produtor, que a estrela máxima desse plano é o produtor rural, porque é ele que vai implementar essas tecnologias no campo. Então ele se preocupou realmente em levar conhecimento para esse produtor, ou seja, estratégia junto com os governos estaduais, para que ele seja capacitado, para que ele tome conhecimento dos benefícios dessas tecnologias e além disso, o plano ABC também estabeleceu uma linha de crédito com juros, logicamente, não juros de mercado, mas juros subsidiados. O governo já investiu mais de 13 bilhões de reais no plano, oferecendo assistência técnica e linhas de crédito aos produtores. O evento desta segunda-feira pretende discutir novas ações para uma agropecuária sustentável. A parceria do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento com a Coalizão Brasil tem sido um dos principais pontos para o sucesso do plano. A coalizão é formada por 150 organizações, entre ONGs e empresas, que contribuem para implementar as tecnologias sustentáveis em todo o país. Após essa discussão, um documento será entregue ao governo federal com novas propostas de melhorias para o plano. O Brasil assumiu uma meta em Paris de que ele vai restaurar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e que ele vai ter 5 milhões de hectares de integração lavoura, pecuária e floresta. Esse evento está discutindo quais são os gargalos e os entraves para a implementação dessa meta e se identificou que são dois. Tanto a assistência técnica para o pequeno produtor, para que ele consiga efetivamente adotar práticas de baixo carbono no campo, quanto ele difundir as tecnologias no campo e para que esses pequenos produtores tenham acesso a essas tecnologias.